Olá, boa tarde, já estamos de volta com o Governo Agora. Começou hoje mais uma fase da Operação Amazônia Azul para retirar os resíduos de óleo das praias do Nordeste e monitorar a região. O anúncio foi feito agora há pouco pelo almirante Leonardo Puntel, comandante de operações navais da Marinha. Ele destacou as ações que estão sendo desenvolvidas pelas Forças Armadas nessa força-tarefa. Só para você ter uma ideia, o Exército Brasileiro está colocando à disposição meios militares da 6ª Região Militar em Salvador, da Brigada de Infantaria de Recife, da Brigada de Infantaria de Natal, da Região Militar de Fortaleza e do Comando Militar do Norte em Belém. Então são muitos meios de recursos humanos para auxiliar também, junto com a Marinha, nessa remoção. A aeronáutica também está colocando recursos humanos e principalmente aeronaves. Começou hoje mais uma edição da Semana de Inovação. Dessa vez, o objetivo é discutir soluções para simplificar os serviços públicos. Você vai conhecer agora um dos serviços já digitalizados pelo governo que podem facilitar a vida do cidadão. Um exemplo de serviço digitalizado que uniu economia e facilidade para os cidadãos é a carteira de trabalho digital. Antes, emitir o documento custava 200 milhões de reais ao governo. Hoje, esse custo baixou para 31 milhões de reais. E agora, o novo empregado não precisa mais apresentar a carteira em papel. Basta informar o número do CPF ao empregador e o registro é realizado diretamente, de forma digital. O lançamento do novo satélite brasileiro, desenvolvido em parceria com a China, já tem data e hora marcadas. O CBERS-04A será lançado na madrugada de 17 de dezembro. A página do Instituto de Pesquisas Espaciais traz a contagem regressiva e todos os detalhes do novo satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres, que vai partir da base de lançamento de Taiwan, a cerca de 500 quilômetros de Pequim. Segundo o INPE, as imagens dos satélites serão utilizadas pelo governo no sistema de gestão do território e também em pesquisas e projetos de universidades e empresas privadas, gerando emprego e renda. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!